Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, estamos de volta aí, Tlansport Fever, vamos dar continuidade bem bacana. Antes de começar, eu já vou deixando meu forte abraço a todos vocês e peço para deixar aquele like marotão, compartilhar o vídeo com os amigos nas redes sociais, isso ajuda muito, tá? Segue a gente também no Instagram, arroba 3Games. E lembrando vocês que eu fui convidado para participar lá do Facebook, então as nossas lives estavam ocorrendo no Facebook, o mesmo horário que era na The Live, tá? Segunda, quarta, sexta, sábado, às 7 horas da noite. Procura por 3Games ou se não, facebook.com.br game.br 3Games. Eu vou ver se eu deixo o link na descrição para vocês seguirem lá, tá? É só seguir só e já era, beleza? Vamos nessa então? Vou deixar uma dica para vocês aqui, que na gameplay anterior, deixa eu salvar o jogo aqui, que estava dando uns crash. Estava crashando o jogo, rapaz, vai vendo. Aqui, YouTube, salvar. É, na gameplay anterior, a gente colocou nossa sede lá em Taubaté, né? E ela ficou torta. Para você colocar o objeto retinho, é só você segurar o Shift e depois apertar M para virar e N de navio também para virar. Ele vai virar certinho e você encaixa certinho, ó. Estava torto, agora está reto. A empresa 3Games aqui, ó. Beleza? Transportadora 3Games. Vamos lá. O que eu pretendo fazer, galera? Eu comecei de Resende, que eu passei Resende, Resende já faz parte do Rio, tá? Mas eu passei ela para o lado de São Paulo. Então, a gente vai fazer transporte passageiro para Aparecida, Aparecida, Pinda, Pinda, Taubaté, Caçapava, até chegar em São Paulo. Só que a gente não vai passar em todas as cidades. É um trem para vir de Resende para Aparecida. Aqui, eu já fiz um terminal já, ó. Com duas estações. Aí, uma outra estação vai para Taubaté. Taubaté vai ter duas estações, que um vai para Pinda, de Pinda vai para Taubaté. Taubaté, duas estações, que vai para Caçapava e assim por diante. A mesma coisa a gente vai fazer aqui no Rio de Janeiro, que vai dar a volta e vai estar lá em Santos, tá? Ah, Jão, mas daí não vai ter trem que vai sair de Angra dos Reis e eu quero ir para Pinda, Taubaté? Não. Vai ser tudo via avião. Beleza? Firmeza? Então, vamos nessa então. Resende. Onde eu vou colocar o terminal aqui, eu não saber, mas vamos lá. Esse aqui é passageiro terminal. Esse aqui, ó. Eu acho que eu vou colocar ele para sair daqui, mano. Por quê? A gente tem que prestar atenção em uma coisa bem interessante. Que é emissão. A gente vê aqui, ó. Emissão. Tudo que é vermelho, ó, é emissão. E a cidade não evolui tanto quando tem muita emissão. Então, aqui em Resende, por exemplo, ó. Tá com menos 20%. Tá medíocre. Então, a gente tem 399. Olha o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é menor que Resende. Olha o tamanho que tá o Rio de Janeiro. Tá 590. Mas o Rio de Janeiro, às vezes, bate 10%, às vezes, bate 5%. Então, o Rio de Janeiro tá crescendo muito mais rápido do que Resende. Então, tem que tomar cuidado com essa emissão, beleza? Mas como o trem tem que vir aqui perto da cidade, não tem o que faça, né? Vamos lá. Vamos puxar aqui. Vou colocar como... É... Energia, né? Porque a gente já tem o trem elétrico. Então, vamos aqui, ó. Ele tá com 2 também, ó. Não era pra criar 2, né, Jão? Era um só. Deixa eu criar um aqui. Senão, já viu, né? É aqui, um só. Aí, beleza. Agora sim. Vou pegar aqui, ó. Aqui a gente vai levar lá. Eu fiz um túnel lá, tá, galera? E ali eu vou fazer uma ponte. Aqui eu vou fazer uma ponte, mano. Torcei que dê pra fazer a ponte aqui, hein? Ó, vai dar. Beleza. Vai dar pra fazer a ponte. Opa. Opa. É aqui, Jão. Aí. Ah. Não pega aí na beirinha, não, tio. Aí, beleza. Eu não quero atrapalhar a estrada ali. E aqui a gente já tem que ir descendo. Vai encaixar lá, ó. Aí. Firmeza. Aqui a gente fez um túnel, ó. Por que o túnel? Pra não passar por baixo da pista aqui, ó. Ele já sai aqui. Firmeza? Galera, lembrando vocês que é bem capaz de demorar um pouquinho pra sair transporte vivo no canal, tá? Tipo, eu tava soltando vídeo todos os dias, dois vídeos por dia. É capaz de sair um vídeo de transporte vivo um dia sim, um dia não. Porque agora é mais construção e construção é demorado, cara. E atualizar as coisas. Deixa nos comentários o que vocês querem que eu faça, tá? A opinião de vocês é muito bem-vinda. Beleza? Vamos lá. Rapaz, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. E ferva. Aí, beleza. Show. Vamos criar a nossa primeira linha. Aqui. Pra cá. Coloca aqui, ó. Tem. Passageiros. Passageiros. Resende. Para. Aparecida. Acho que não deu o tamanho ali, né? Deixa eu ver. Tlem, tlem, tlem. Tlem, passageiro, resende. É. Eu acho que eu vou colocar o seguinte, mano. Vou fazer uma edição aqui. Pra caber tudo, né? Tlem. Pass. Ponto. Resende. Pra deixar tudo padrãozinho, tá? Beleza. Agora, a gente vai ter que criar pontos de ônibus, né? Dentro da cidade pra poder levar ali, né? Vamos lá. Ponto de ônibus. Então, a gente vai criar um aqui. Um aqui. Um aqui. Um aqui. Ele tem que passar pro centro de cidade também, né? Não, não precisa. Porque ele pega as casas ali do lado, né? Tentar colocar sempre na esquina. É. Tentar colocar sempre na esquina que ele pega o quarteirão lá, eu acho. Vou tirar aquele ponto de lá, ó. Um aqui. Vou tirar esse ponto daqui, ó. E a gente vai colocar aqui, ó. Que ele pega o quarteirão inteiro aqui, ó. E aqui o terminal. É. Certinho. E aqui, manos, ó. Ele já tá fazendo a entrada ali, você tá vendo, ó. Tá vendo que ele tá fazendo a entrada ali dentro, né? Aqui, ó. Se eu vier aqui, ó. Eu nem preciso esticar esse aqui, ó. Que não precisa esticar. Já tá pegando ali dentro. Só que eu queria fazer diferente, manos. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Ah, tá. A gente pode colocar esse aqui, ó. Colocar um grande desse aqui. Ah, tá dando conflito ali. Pera aí. Pera aí. Agora, tem que montar o esquema certinho, mano. Aqui. É médio que eu coloquei ali. Eu acho que foi médio, né? Aqui. Beleza. Agora a gente vai pegar. Vamos colocar uma pista. Aqui. Pega ali, ó. Show. Show. Fechou. Já vamos fechar aqui também, ó. Ok. Vamos colocar aqui, ó. Aí, ó. Bondinho elétrico, né? Já, já deve estar chegando pra gente, mano. E aqui é a entrada, você tá vendo, ó. Os passageiros descem aqui e caem pra lá, ó. Agora, eu não sei como é que funciona o Transport Fever 2, mano. Se a linha do Tlem cai pra cá. Então, pra ter segurança em tudo isso aqui, eu vou montar padrão, tá? O que é o padrão? É isso aqui, ó. Parada de ônibus. Em frente à estação de Tlem, ó. Já faz interligação ali, ó. Pra ter certeza que vai funcionar, né? O meu medo é criar um ponto de ônibus aqui. Não sei se o pessoal vai descer aí, entendeu? Então, vamos colocar aqui mais parada de ônibus, ó. Bem bacaninha. Que eu sei que isso aqui vai evoluir. Cidade vai crescer, né? Quer dizer. Vamos já deixar grande, já. Aí, ó. Beleza. Rosado que ele montou só com... Não tem como colocar cobertura ali, mano. Olha que sacanagem. Aqui mostra cobertura, mas não coloca cobertura ali, ó. Só se eu colocar em outra parada. Não, aí não. Aí não. Aí está de sacanagem. Beleza. Agora vamos montar lá em Aparecida. Aqui. Vamos lá. Ponto de ônibus. Vamos fazer assim, ó. Aqui praticamente pega tudo ali, ó. Parada aqui. Está pegando esses dois quarteirões. Uma parada aqui. Está pegando esse quarteirão. Uma parada aqui. Está pegando esse aqui. Uma parada aqui. E vamos colocar... Aqui, ó. Nossa. Quase deu ali, mano. Quase que não deu aqui, ó. Ó. Segura o shift, ó. Você pode arrumar retinho, ó. Está vendo? Será que vai deixar eu colocar alguma parada a mais ali? Deixa eu ver. Ó. Deu. É bom que interliga até o outro lado da rua, ó. Beleza. Armou. Show. Vamos lá agora. É... Não tem garagem aqui. Tem garagem aqui, ó. Vou usar essa garagem para vir aqui, tá? Também essa garagem também pode vir para cá. Tá. Resende. Aparecida. Aparecida tem garagem aqui perto? Não. Não. Vamos criar uma garagem aqui, ó. Beleza. Ah, tinha uma aqui, ó. Está um pouco longe, né? Mas está bom desse jeito. Resende. Aqui, ó. É, ônibus urbano. Resende. Vamos lá. Nova linha. Eu quero que ele... Comece aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Beleza? Top. Vamos colocar aqui, ó. Bus. Urbano. Resende. Agora vamos à parecida. Nova linha. Aqui. 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 Urbano. Aparecida. Show. Podemos comprar aqui, ó. Passageiro. Chegou esse ônibus aqui, tá? A emissão dele é de 74. Esse aqui é 73. Carroça a gente não vai usar. Esse aqui é a diesel. Força de 35. Esse aqui é a força de 24. 25 km por hora. 35 km por hora. Beleza. Vamos comprar aqui, ó. 4. Bus, urbano. Eu coloquei municipal, né? Depois eu mudo lá. É municipal. Vai ficar tudo um pertinho do outro lá. Aqui, ó. Beleza. Vamos mudar lá pra... Urbano pra municipal. Lê o B. B de bola. Bus urbano. Aqui, ó. Aqui, ó. É bus. Municipal. Aparecida. Municipal. Resende. E daí fica um pertinho do outro quando a gente for pesquisar, né? E agora a gente vem aqui, ó. Cara, tá um pouquinho longe pra vir aqui, né? Mas que fervo. Vamos lá. Vamos lá. Como o Resende é um pouquinho maior, lá eu não sei se comprei 4 ou 5. Vou comprar 5 aqui também. É... Bus Municipal. Bus Municipal. Resende. Aqui, ó. Beleza? Como a gente vai ter uma perca já, né? Vamos lá. Comprar. Locomotiva. Chegou várias, tá? Então aqui, ó. Temos a diesel. Que isso aqui foi a última que chegou. Ela é... 1.173 de força. 80 km por hora. Eu tô usando a elétrica já, tá? Isso aqui é a diesel, ó. Eu não quero usar diesel. Ela tem 3.059.200 de força. A elétrica é bem melhor. Olha a quantidade de força que tem. E a emissão dela é de 69. Esse aqui é de 72. Então, a elétrica é melhor. Tá salvando o jogo? Vou comprar uma elétrica. E anda 120 km por hora, cara. E o vagão de passageiro. Capacidade 19, 180. Capacidade 20. 110. 65 de emissão. 63 de emissão. Então, eu prefiro 1 a menos. 1 a menos. Mas menos emissão. Tá? Vamos pegar isso aqui, ó. Capacidade pra 19. 1. 2. Vou comprar 3. 57 pessoas. Eu não sei se vai ter tudo isso aí, tá? Eu não sei se vai ter tudo isso aí. Tem resende. Tem passageiro resende, ó. E vamos soltar o play pra gente ver o que que rola. Vamos lá. Torceri que dê certo, né? Se der certo assim, eu faço isso padrão pra todos, tá? Deixa padronizado. O trem é muito rápido, galera. Muito rápido. Olha que bacana. Vamos viajar com ele quanto isso, né? Essa outra linha do lado aqui, ó. É onde a gente vai fazer indo pra pinda, tá? É pra pinda. Ó, pegou um passageiro já, mano. Da onde eu não sei. Seja bem-vindo, tudo games. Ó, 4 passageiros. Quer dizer, passageiro tá chegando, ó. Ó o preju que tá dando a linha. Mas já, já vai ficar bom. Ó, já começou a chegar passageiro nos pontos. Aí, como é que tá, ó. Show de bola, velho. Deixa eu colocar um pouquinho mais devagar aqui, ó. Ver o carrinho aqui, ó. Ó, passageiro no ponto. Vai, tio. Vambora. Olha aí, tio. Aê, tio. É nóis. Tá ficando bacana, hein, galera. Tá ficando bacana, hein. Aí, que da hora, ó. Show, hein. Então, significa que deu certo, né? O que a gente montou. A estação aí, que bonito, ó. Vamos ver se eles vão descer e vai pra rodoviária. Rodoviária, né? A estação. É Mercedes, cara. O... O... O trem aí, ó. O bichão aí é Mercedes, vi. Showa. Ó, desceu. Ó, o pessoal desceu. E eles vão lá pro terminal, ó. Vou colocar um pouquinho mais avançado. Ó lá. Vai pro terminal, ó. Muito bom. Muito bom. Dá pra gente ir com ele, né? Pera aí. Vou conhecer o... Ah, não dá pra ver ele por... Ah, sacanagem, mano. Eu tô no personagem e ele não deixa. Ver o personagem, ó. Sacanagem isso, mano. Ó o boneco andando, ó. E a câmera não acompanha ele. Bom, muito bom. Então, galera, ó. Oito passageiros. Isso aqui vai crescer com o tempo, tá? Com o tempo isso aqui vai crescer. Vamos ver. É... Aparecida, né? Ó a aparecida, ó. 21. E o trem tá indo, ó. Então, só pra gente não tomar um preju aí, bacana. O que que eu vou fazer? Vou esperar o busão vir. Busão, né? O trem vir aqui. Eu vou perder essa viagem, não tem problema. Ó o preju que a gente tá tomando, quer ver, ó. Ó. Tomando muito preju. Por isso que eu falei pra vocês no começo. Não compensa montar, mano. É... Trem carregando passageiro. Não compensa, velho. A cidade tem que tá muito evoluída pra você poder usar... Usufruir do trem bacana pra passageiro, entendeu? Ó, 23 passageiros de 57, ó. Eu ia até voltar com esse vagão pra aqui na garagem. E tirar um vagãozinho dele. Mas eu acho que eu vou deixar, velho. Eu acho que eu vou deixar. Por que que eu vou deixar? Porque ele... Ele dá prejuízo agora no começo. Mas ele vai começar a vir mais gente. A hora que eu faço a interligação de tal... De aparecida pra pinda. E daí vai vir gente de pinda pra aparecida, aparecida pra resene, entendeu? E depois que eu ligar em Taubaté. Aí vai ficar melhor ainda. Porque daí vai vir gente de Taubaté pra cá, tal. Nossa, vai ficar show de bola, mano. Bom, deixa aí nos comentários o que que vocês acham. Conforme eu falei. Gameplay vai demorar pra sair por causa disso. Que agora eu vou ter que montar. Ponte de ônibus por ponto de ônibus em cada cidade. Play em levando pra cada cidade. Vocês querem ver isso. Mas tem que dar certeza, galera. Porque se não tiver o apoio. Eu não vou fazer vídeo, tá? Eu tô aqui pra divertir vocês. Descontrair vocês. Mas vocês precisam da força. Já viu fazer vídeo pra fantasma? Não tem como, né? Então, se tiver o apoio, eu continuo. Mas nada melhor do que sugestão de vocês aí no comentário. Beleza? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. E a gente se vê na próxima gameplay. Valeu! Fui! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?